Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Barcelos, do Desaniversários, e hoje eu já tô aqui, ó, com a minha canequinha de café, porque hoje nós vamos falar sobre um livro que fala sobre café, guys. Então, continua aí, que depois da vinheta nós vamos conversar sobre o livro de agosto do Clube de Leitura da Gil. Vocês perceberam ali que na hora que eu falei o livro de, sabe, deu um bug no cérebro? Cara, a pandemia tá fazendo isso comigo, eu tô perdida no tempo. Mas sim, foi o livro de agosto do Clube de Leitura da Gil e eu estou falando de O Café da Praia da Lucy Diamond. O Café da Praia faz parte da série Romances de hoje, lançada aqui, ó, pela editora Cadê? Não tem símbolo da Arqueiro, gente? Ah, tá aqui, ó. Lançada pela editora Arqueiro. Então, todos os livros romances de hoje têm esse símbolo aqui em cima e aqui embaixo também. Uma coisa que nós percebemos e conversamos sobre isso lá no clube é que os livros dessa série, eles têm como se fosse uma receita. Então, é um livro que mostra mulheres empoderadas que estão passando por algum problema e elas buscam apoio em outras mulheres para resolverem esse problema tanto consigo mesmas quanto com as outras pessoas. Então, ele não é bem um romance entre homem e mulher ou entre mulher e mulher, homem e homem. Enfim, não é um romance amoroso. Ele é um romance estilo romance, entende? Não que seja um romance coraçõezinhos fofinhos. Ele fala muito sobre empoderamento e é muito legal. Gostei bastante. É um livro clichê? É um livro clichê. Mas isso não quer dizer que seja um livro ruim. Eu, particularmente, gostei bastante do Café da Praia. Eu fiquei com a sensação de que eu estava assistindo a um filme na sessão da tarde. E existe coisa melhor do que você estar num dia de folga, ligar a Globo e assistir uma sessãozinha da tarde? É bom, não é bom? É bom intercalar esse tipo de leitura com outros livros. Claro, é um livro previsível? É. Você começa a ler e você já sabe o que vai acontecer no final. Ou pelo menos, né? Imagina. Mas é um livro muito gostoso. É um livro que te prende, que... Ai, deixa o coração realmente quentinho. Não no sentido amoroso, mas no sentido de ver a personagem evoluir. Bom, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história, mas assim, eu não vou ficar dando muitos spoilers porque eu, particularmente, acho chato. Vocês sabem que eu não gosto disso, né? Eu acho que quanto mais a leitura te surpreende, principalmente com os detalhes, é muito mais legal. Eu não gosto de ver pessoas contando detalhes minúcios da história. Eu gosto de descobri-los sozinha. Descobri-los sozinha. Então eu acho que vocês também devem ser assim, né? Então eu não vou ficar aqui dando spoiler. Esse livro, ele conta a história da Eve. A Eve é a terceira filha de um casal. Se eu não me engano, ela tem 32 anos, só que ela tá aí meio perdida na vida. Ela é considerada a ovelha negra da família. Enquanto as outras duas irmãs já são casadas, têm filhos, têm a vida profissional estável, a Eve, ela namora com o Matthew, que é um baita de um idiota. Isso é uma opinião minha, tá? Não tá na snopse, enfim. Mas eu, particularmente, acho esse cara um babaca. E ela não se decide, assim, muito o que ela quer fazer da vida. Ela ainda tá naquela fase de... Ah, eu quero ser atriz. No outro dia, ah, eu quero ser, sei lá, carpinteira. Ela não se decide. Então ela acaba sendo a ovelha negra da família, porque eles querem que ela tome um rumo na vida e que ela seja estável. E eles começam a pressionar ela pra... Enfim, fazer, se eu não me engano, a pedagogia e ser professora, que é algo que ela realmente não quer, não tem nada a ver com a Eve. A Eve, ela tem uma tia que é muito parecida com ela, que é a Jo. E a Jo tem um café na praia que fica lá na Cornualha, em Caranbe, se eu não me engano. É esse o nome da cidade. Vou botar aqui embaixo pra vocês. E a Jo, ela sofre um acidente de carro e vem a falecer. E no testamento da Jo, ela deixa o café da praia pra Eve. E a família fica toda, como assim? Ela deixou o café pra Eve. E eles acham que a Eve vai vender o café, pegar o dinheiro e fazer alguma coisa. Só que a Eve resolve tocar o café. E aí ela vai passar por muitos desafios, porque ela não tem experiência com administração, não tem experiência com café, mas ela resolve ir seguir o sonho da tia, a tia Jo, e trabalhar na praia. Ah, gente, como eu disse, filminho de sessão da tarde, que deixa o coração quentinho. Gostei bastante. Bom, eu tirei duas estrelinhas desse livro. Então esse livro teve uma classificação de três estrelinhas aqui na minha estante. Por quê? Eu achei que esse livro tem alguns personagens que talvez não tivessem necessidade de estarem ali. Por exemplo, eu não vou ficar aqui dizendo o que os personagens fazem, né? Mas a Phoebe é uma personagem que vai aparecer nesse livro. E eu particularmente não vi a necessidade da Phoebe estar nessa história. Eu acho que a autora poderia ter pegado uma outra personagem que é a Florence e ter, sabe, utilizado muito melhor a história da Florence do que a história da Phoebe. Eu acho que combinaria muito mais com o livro, sabe? A Florence, ela é meiga, ela é gentil, ela é amiga. E eu acho que ela não é tão bem explorada assim. No entanto, eu acho que deveria ser, porque ela combina muito com o enredo de O Café da Praia. O mesmo acontece com a Saffron, Saffron, não sei como é que fala. Eu acho que ela não é bem explorada. Ela entra na história e sai na mesma... Ao mesmo tempo que ela entra na história, ela sai da história e as coisas não são resolvidas, entende? Então, acho que a autora pecou um pouquinho aí nesse... Em explorar os personagens. Eu acho que isso ficou um pouco... Um pouco vago. Eu faria essa mudança. Bom, eu também tirei uma estrelinha porque acontece um romance aqui no livro. Realmente um romance amoroso. Mas eu acho que esse romance também não foi bem explorado. Foi tudo muito rápido. Muito ligeiro. E eu particularmente não curti. Eu não gosto muito dessa agilidade. Eu acho que tinha que ser algo mais bem explorado. Não que a Ivy não possa se envolver com pessoas, né? Enfim. Mas eu acho que ela... Pela história, o romance deveria ser mais bem explorado. Pelo que estava acontecendo ali. No entanto, gostei do livro, como eu disse pra vocês. Bem sessão da tarde. Bem gostosinho. Dei três estrelinhas. Mas se alguém me pedir uma dica de um romance leve, com certeza vai estar aí nas minhas indicações. Porque é muito gostoso. Super recomendo pra vocês a leitura de O Café da Praia. Existe também um outro livro da Lucy Diamond que tem resenha aqui no canal. Que é A Casa dos Novos Começos. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Ou aqui. Acho que é aqui nesse cantinho. Vou deixar aqui pra vocês assistirem. Eu acho que os dois livros seguem a mesma receita. Mas foi uma coisa que, se eu não me engano, a Amanda lá do clube falou. É uma receita que dá certo. E realmente é uma receita que dá certo. É um livro que... Sei lá. Se você está numa bad. Se você está triste. Se você quer ler algo que vai te deixar feliz. Que vai te deixar com um coração leve. Sabe? Não é aquela leitura pesada. Com grandes acontecimentos. Mas é uma leitura que te prende. Leia um livro da Lucy Diamond. Pelo menos esses dois que eu li, A Casa dos Novos Começos e O Café da Praia, são nesse gênero. Livros de sessão da tarde. Gostosinhos. Leves. Pra você ficar aí, ó. Com a consciência tranquila. E com o coração cheio de amor. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se vocês quiserem adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Adquirindo por esse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão. Sem pagar nada mais por isso. E eu sempre mostro a diagramação. Esqueci de mostrar pra vocês, né? Mas a diagramação desse livro é simples. Tem fontes grandes, o que é bom. Não é papel pólen. Os livros dessa série, Romances de Hoje, não é papel pólen. A maioria dos livros da Arqueiro, na verdade, não usam esse papel. Que eu amo. É uma pena. Mas, ó. Todo capítulo começa com essa ilustração. Que eu acho super bonita. E é isso. Não tem, assim, grandes mistérios, ó. Mas é uma boa fonte. A folha é gostosa. É uma folha com a página, né? Tem uma boa gramatura. Então, eu, por exemplo, fiz aqui os meus sublinhados. Ó, os meus grifados. E não passou. Tá vendo que aqui tem grifado. E aqui não tem nada. E a capa é linda. Ela tem um verniz localizado aqui. Eu quase não mostrei a capa pra vocês, né? Mas tem um verniz localizado aqui. E aqui, ó. Tem hot stamp em azul. Que é aquele metalizado que eu sempre falo pra vocês. Tem aqui. Toda essa parte azul aqui, ó. Tá vendo? É metalizada. Muito bonita. E esse livro aqui, eu esqueci de falar pra vocês. Mas ele tem continuação fora do Brasil. Então, tem o Café da Praia no Natal. Tem, acho, uns quatro livros aí de continuação. Eu tô bem ansiosa. Espero que lancem no Brasil. Porque eu quero ler sim. Eu acho que vai ser bem legal. Principalmente pelo final que esse livro teve. É aquele final que encerra a história. Mas ao mesmo tempo, te deixa, sabe? Com gostinho, te quero mais. Agora sim, eu vou indo. Um super beijo. Não esquece de clicar aqui no gostei. Se você não é inscrito no canal, chegou aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo. Aproveita pra ativar o sininho e não perder nenhuma notificação. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.